A retomada do Lido de Mulher com eventos presenciais. O formato que nós fizemos ficou extremamente agradável. Uma sala com 20 pessoas e temos uma audiência virtual. Mas ficou aqui uma lição muito grande e que eu acho que foi a principal. Uma empresa que é multinacional brasileira. É uma empresa que está em 41 países. Então, como nós temos que valorizar isso? É valorizar muito. A gente tem que ter o orgulho do Brasil e de empresários brasileiros também. Deixar um pouco de a gente folhear o jornal e ver notícias ruins. Mas para valorizar aquilo que temos. Agora, ela deixou uma lição extremamente importante. Principalmente para a gente que administra empresa de serviços. Ela é uma empresa de tecnologia, de inovação. Mas que ela disse uma palavra muito legal. É de gente para gente. Ela, quando vai conversar com o cliente, o cliente para ela é o foco. E ela está falando de gente para gente. Não é de tecnologia, não é de nada disso. É a união da tecnologia, do digital com o ser humano. E isso é realmente o que dá certo. Você não pode ser só digital. E hoje você não pode ser só na relação humana, só na emoção. Então, você tem que juntar as duas coisas. E isso ela mostrou bem. Mostrou também lições de humildade, de empreendedorismo, de corte de custos, como você corta a tua unha, mas que você invista na tua empresa. Invista em produtividade. 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 Invista em produtividade.